E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu vou estar pra vocês mais partidas online em Dragon Ball FighterZ Finalmente de volta aí, depois de muitos conteúdos envolvendo jogos mobile, né? Dei uma grande atenção no Dokkan Bero, principalmente por causa do sétimo aniversário na versão japonesa Mas agora estamos de volta finalmente pra jogar mais um pouquinho de partidas E dessa vez, galera, eu quis fazer aqui um teste pra colocar novamente o Zamasu Fundido na minha equipe principal Ele é um personagem que eu achei muito da hora em suas habilidades, como que ele funciona dentro de Dragon Ball FighterZ Porém, ele é um personagem bem difícil de aprender, né? Esse aí é o maior problema do personagem, ele é muito bom, mas pra você aprender e ver como que ele funciona é bem difícil E assim, como que eu gosto bastante do Goku Black e tudo mais, né? Consequentemente também gosto bastante do Zamasu, né? Acho muito legal que o Goku Black e o Zamasu são muito diferentes, mesmo fazendo pares um do outro Então achei isso um pouco curioso como que ele funciona Se pouquíssimo do personagem tem muito básico, que eu vi até agora Então realmente tenho muito o que aprender com ele Mas vai ser uma ideia interessante, colocar o personagem em prova Vou direto em partidas ranqueadas, vou até colocar em risco aí minha pontuação Mas vai ser mais pra gente treinar, ver com o personagem, espero que depois eu jogue alguma coisa com ele Então tô bem empolgado pra ver e espero que ele funcione bem na minha equipe principal Não sei se vai dar muito certo Então vamos ver se vai rolar Então bora pra partida ranqueada e ver como vai ficar aqui o Zamasu Eu espero que eu consiga jogar com o personagem, mas vamos ver Certo galera, primeira partida vai se enfrentar um cara com rank bem alto Ele é um rank lenda viva, uma coisa que eu raramente acabo encontrando Eu acho que ele é tipo 2 rank acima do meu, se eu não estiver enganado Então vai ser bem interessante colocar em prova aqui o Zamasu na minha equipe principal Vamos ver Bom, já começou super bem com o combo básico do Gokushin superior, muito bom Oh oh, eu na hora de não era ter feito isso, tá? Foi algo que eu não tava querendo falar de propósito, mas tudo bem Maravilha, vamos lá Perfeito Boa, 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 jogou muito bem Ok, utilizou o combo automático do Godita Aí o que eu percebi, a gente tá no cenário perfeito do Dramatic Finish dos Goditas Interessante Ai caramba, eu ia tentar fazer um Vanish depois desse ataque Hum, isso foi muito mal Eita, pior que eu atraso... Ok, boa, Zamasu Boa, bora, bora Bora tirar o menino Yoshas, que ele me atrapalha Aí Uh, dropei o combo, mas felizmente eu consegui tirar o Vedito Porém, agora que eu percebi, eu tirei o Vedito do cenário pra poder fazer uma Dramatic Finish Porque seria muito legal Ok, também assistência C Acho que ele me dá uma punição Não deu punição, ok Bora, se não for agressivo com o Goku e o Wai Beleza Bom, vamos lá, Zamasu Ok Beleza, não sei se pegou a esfera do Zamasu Mas por segurança já quis ativar o level do Godita pra ficar de boa Agora sobrou aqui a Batalha dos Goditas E curiosamente é praticamente o tema principal do sétimo aniversário do Dokkan Bela Até seria um pouco interessante isso Ok Hum Ok, combo diferente Sparking, boa, boa Hum, é Eu acho que o Godita Nossa, que combo diferente Nunca vi algum cara fazer esse combo tipo de combo com o Godita O que funcionou bem Boa Mas acho que ele poderia ter talvez utilizado o level 3 de uma forma melhor E poder ter matado o meu Godita Boa Jogou muito bem Jogou muito bem Beleza, bom Pelo menos por enquanto eu vejo o componente um pouco diferente Questão de jogabilidade Achei até legal isso Mas vamos ver Boa Boa, nossa Rapaz Nossa, o cara jogou muito bem Tava fazendo já um alto os comebacks Jogou muito bem Bom, ok Sobrou aqui o Zamasu Vamos tentar colocar em prova ele Se eu não vacilar Porque deu pra ver que eu vacilei bastante agora Ok, vamos ver o que eu quero fazer Boa Só que deu tempo Boa que acabou o Sparking dele Boa Aí Bora de level 3 Bom, é na hora eu não sei se vai matar já Será que vai matar? Matou, deu certinho o dano Perfeito Primeira partida foi muito boa Deu pra jogar um pouquinho com o Zamasu Mas eu senti que eu cometi muito Zamasu nessa primeira partida Mas enfim, vou pedir uma revanche contra ele E só bora Certo galera O oponente tocou revanche Bora lá com tudo Uh-oh É de BT Saindo um pouquinho do ataque Pra não tomar essa assistência C Do gol de Super Saiyan 4 Mas beleza Ai caramba Boa, boa, boa É Foi um Super Dash bem ruim Nossa, o atraso atrapalhou muito Nossa, perfeita punição Maravilha Ai, dropei Ai, nice Jogou muito bem Beleza Shirogoku e Uai Beleza, beleza, beleza Ó que o cara foi até bem Conseguiu me punir muito bem Bora lá, Zamasu Ok Ah, ia fazer o baixo pesado Não deu Ok Beleza Ves o Super Saiyan Ele é muito bom no geral Acho muito bom os combos dele Ok Nossa Deu um baixo pesado com tudo Caramba Não tava esperando por isso Boa O bom que ele não tem level Então o Zamasu Ele até que foi Vai ficar vivo Eu acho que o combo dele Estendeu demais Boa Boa Ok Vamos lá Overhead Boa Jogou bem Jogou bem Ok O cara defende muito bem aqui Complicou bastante Ele tenta fazer o pesado Mas não deu Ok Ok Esse combo do vídeo Foi bem estranho Não foi a melhor opção possível Tipo Não foi muito bem Otimizado o combo Que é aquela coisa De você fazer Nossa O melhor combo possível Pra causar dano Aí o combo dele Nossa O atraso atrapalhou muito Não conseguiu fazer nada Eu ia fazer um ataque Mas a gente tá travando bastante Olha Não conseguiu fazer nada Essa partida Dessa vez eu senti muito Por causa também do atraso Ele atrapalhou bastante Muitas travadas Mas beleza Vou pedir uma terceira revanche Contra ele Porque ficou empatado Então só vamos lá Certo galera Vamos lá então Pra essa última partida Aqui do vídeo Agora quem ganha Vai ganhar As três rodadas Aqui das partidas É porque sempre assim Ranqueada É quem ganha duas primeiro Ganha e vai pro próximo Não é Não é aquela coisa De igual você jogar casual Que você vai jogando E no caso casual Tipo Você vai jogando É Revanche Quanto você quiser Então é um pouquinho diferente Eu acho um pouco mais justo Que as vezes vai que O oponente ele não quer Né Nossa Esqueci A sensacia do Nossa Caramba Isso foi muita sorte Muita sorte Caramba Beleza Vamos tirar logo Esse Vegito Daí E bom Vamos utilizar aqui O level 1 Do Zamasu Beleza Ok Nossa eu acho que foi Muita sorte mesmo Que aconteceu agora Porque Eu acho que pode ter me dado Muito mal Muito mal mesmo Nossa eu tomei Acho que eu soltei a defesa Sem querer Ok Ok De novo esse combo Que eu não acho Que é uma das melhores opções Mas ok Ok Beleza Boa Beleza Bora Zamasu De novo Vamos de level 3 Logo de cara Aqui Fiz um combo muito básico Com o Zamasu Não fiz nada diferente Tem um combo que eu queria muito fazer Que dá pra utilizar um level 1 Que usa aquelas esferas vermelhas Do Zamasu É muito da hora Mas assim Depende da distância e tal Ok Punição Hum Não Zamasu Ok O Zamasu até que conseguiu Ir bem assim no geral Mas Ela sobreviveu Nossa acredito Ai Uh oh Uh oh Uh oh Tudo bem Tudo bem Beleza Eu queria segurar o Zamasu O Zamasu possível Mas não deu certo Mas foi até que uma boa tentativa Vou ser bem honesto Foi uma tentativa até que legal Mas Não deu muito certo Ok Pior que por um Um Por um pequeno erro de movimentação Ele acabou tomando combo Ah Ia fazer o ataque do Goku Que infelizmente não é mais invencível Que é o Akeno Taki É um Blast pra cima Hum Aí vamos lá Pena que não dá pra matar ainda O bom é que o Sparking dele já tá acabando Hum Beleza 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 Bom Vamos finalizar então Com o famoso level 3 Do Goku Shin superior Eu espero que esse cara não dê reje de kit Ou algo do tipo Porque assim Quando eu fui assustar a partida contra ele Já apareceu do sinalzinho roxo Que é um sinal que ele mostra Que é um cara que Normalmente chega a desconectar de partidas Mas pelo visto não desconectou Porque foram partidas boas Foram partidas bem equilibradas E eu gostei Assim, preciso aprender muito mais com o Zamasu Deu pra ver que Tem um caminho muito longo pela frente Com ele Mas o personagem eu quero testar Quero ver se eu posso colocar como personagem secundário Porque como tem a ver com o Goku Black Definitivamente acho que seria uma ideia Bem interessante Mas enfim galera Basicamente é isso Espero que você tenha gostado Se você baixou isso online Em Dragon Ball Fighter Depois comenta aí O que vocês acham do Zamasu fundido aí no game E caso você não estiver Inscrito aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays Voltando ao jogo de Dragon Ball Se você não joga o seu console Ou joga o seu baile É isso galera Valeu E até O próximo Vídeo 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 Vídeo